Música O presidente da Câmara de Cubatão, vereador Rodrigo Soares, apresentou o requerimento na 40ª sessão ordinária pedindo aos órgãos competentes que se estude a possibilidade de um retorno na Avenida Henry Border em frente ao antigo Teatro Municipal. Apresentou o requerimento na Câmara visando criar um retorno das pessoas que estão aqui em Henry Border e querem seguir sentido centro, Rua Bahia, porque hoje a pessoa para retornar sentido centro tem que virar na Avenida Nova de Abril, pegar a Avenida Martins Fontes e posteriormente ir sentido centro. E com o fluxo de veículos que está agora aumentado devido ao hospital reaberto e também o prédio de teatro que será um complexo da saúde, será necessário que se tenha esse retorno para dar melhor fluidez em todo o trânsito aqui da Henry Border. Então hoje nós fizemos a visita em loco junto com o secretário de obras para verificar o local e já iniciar os estudos e posteriormente a licitação para se fazer essa obra em benefício de toda a população cubatense. Com esse encontro com o secretário de obras, a sua assessoria, o senhor saiu daqui confiante? Confiante, já tem um pré-projeto aprovado, apresentado, com base na nossa solicitação e agora realmente é fazer os estudos finais e dar os encaminhamentos necessários. Representantes da Secretaria de Obras e Companhia Municipal de Trânsito estiveram presentes. Benaldo Melo, secretário de obras, disse estudar a possibilidade da obra ser concluída. Realmente a gente está atendendo aqui, dando uma atenção aqui para o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo, e estamos analisando a solicitação dele. De imediato, eu vislumbrei aqui, mas eu tenho que consultar a CMT ainda, fazer um retorno para o veículo de pequeno porte. Já que a 100 metros eu vou ter um retorno, uma ponte específica para atender a demanda que sai do hospital, para que eles não tenham que fazer esse contorno, desviar esse fluxo para 9 de abril. Então, nessa condição, de imediato, se não tiver nenhum impedimento legal, nós vamos atendê-lo. E aí